Será que você está preparado para ser impactado Pela glória de Jeová? O sinais já começou a incendiar Não vai dar pra segurar o que Deus vai fazer neste lugar Não resista, tire agora os pés do chão O que vai acontecer vai ser uma explosão Vai ser uma explosão de poder e vitória Explosão de unção, vai ser grande o barulho O lugar vai tremer e vai começar agora Crente que não dá glória, não vai resistir Vai ser impactado, pois Deus vai agir Será grande o estrondo de glória e fogo Comece a sentir Sinta a glória de Deus Sinta, não resista irmão Sinta, sinta fogo do céu Seja impactado com a glória de Deus Sinta a mão de Jeová Sinta, ouça os passos de Deus Ouça, o lugar vai tremer Vai ser uma explosão de glória e poder Explosão de milagre, explosão de poder Explosão de unção, creia só receber Cante, chore, exalte, profetize, receba Agora o poder Glorifique agora o dono da glória E no meio da glória vem se mover Deus tomou o lugar Sinta a glória de Deus e receba o poder Vejo o anjo joando, o inferno perdendo Cante vencendo, inimigo correndo Abra os olhos e veja algo celestial Está acontecendo Vejo o mal se rendendo O céu se abriu, Deus se levantou Para nos aprovar E aplaudiu a explosão de poder Que a malou fez tremer o lugar Sinta a glória de Deus Sinta, não resista, irmão Sinta, sinta o fogo do céu Seja impactado com a glória de Deus Sinta a mão de Jeová Sinta, ouça os passos de Deus Ouça, o lugar vai tremer Vai ser uma explosão de glória e poder Explosão de milagre, explosão de poder Explosão de unção, creia só receber Cante, chore, exalte, profetize e receba Agora o poder Glorifique agora o dono da glória E no meio da glória vem se mover Deus tomou o lugar, fio da glória de Deus E receba o poder Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir de poder, de glória e unção Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir, vai explodir De poder, de glória e unção Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir Vai explodir de poder, de glória e eu sou Explodiu